A Bélgica não mexeu neste início da segunda parte, mantém o mesmo 11. Se vai perder a bola para Rafael Guerreiro, que é João Mário. Guerreiro, quarto jogo pela seleção, mas já um gol frente à Argentina. Um jogo particular, Ronaldo, marcado por DNR. Faz ali uma simulação, é agarrado pelo braço. Ainda Ronaldo. O que é a única maneira de Portugal conseguir sair pelas laterais. Geralmente se a equipa tenta sair por uma lateral, o espaço está sempre muito ocupado e o médio-alá desse lado está... O que é a única maneira de Portugal conseguir sair pelas laterais? E lá está, o desvio com a mão de ceia, não é? Exatamente, é Ronaldo. E não Pepe, estava ali também. E há pouco fiquei com a ideia que era material gay. E a verdade é que já havia ali um rosto semelhante, em quase desespero, em relação aos que vi no último encontro. É um lance já habitual na cobrança dos cantos, do lado de Portugal, à procura de Pepe. E esta vai direto abaixo. É um lance que para João Mário. Sai cruzamento, puxa a bola para o pé esquerdo. Bola a pingar ali e dera... Segundo está aqui o contra-ataque. Nari para Ronaldo, tem João Mário do outro lado. Um passo, João Mário, frente ao Corretois. Mas Corretois a manter a posição. E o primeiro toque do João Mário acaba por trair o jogador português. A jogada é toda com os centrais adversários. O lance está a pouco. Ronaldo. João Mário. Repara como esse primeiro toque do pé esquerdo, a bola foge demasiado para a direita. E não deixa o João Mário em posição de poder depois. E quem sai agora é Danilo. O jogo do Danilo, sobretudo do ponto de vista defensivo. Sempre no caminho da bola, sempre a ver bem as trajetórias e a perceber aquilo que pode vir a acontecer. João Mário a lançar. Está ali Nani, na posição do ponto de lança. Passa para Sérgio. Perdedor, João Mário. Também João Mário, jogava. E era um dos titulares. Luiz do descendente. Nascido em França. Faça tantas ausências. Agora João Mário balou. Ronaldo. Aqui aquilo que falhou com o lugar. E agora marca o segundo. Frente à Bélgica. Trece no espaço entre os dois centrais da equipa belga. E capceia na cara do Porto Vaz. A hipótese para o guarda-redes. 2-0. E continua a dizer que se justifica. Portugal está claramente por cima da Bélgica neste jogo. Depois do início mais tímido. Parecer, pelo menos no jogo de hoje, muito por cima da equipa adversária. Também de variar do 4-4-2 para o 4-3-3. Até mesmo no em. Tirar o Ronaldo para a segunda parte. E dessa forma, também descansar um pouco aquele que é um dos mais massacrados jogadores. Vem pegar nas ações de contra-ataque. Está muito bem. Agora João Mário. André Gomes. Ui, que perdida. Incrível. Tura para o primeiro toque. Esta jogada. Este contra-ataque. E depois, aqui, a falhar por cima da baliza de Correta. Sublinha a preciosidade da forma como João Mário faz os dois últimos cruzamentos. Que não dão dois golos porque...